E assim vai mais de nove meses e tal Tô ficando sem poder sair Quando saio não posso ficar A vontade na minha cidade Saudade daquele nosso vai e vem Oba, oba, olá, tudo bem O som dos carros, barulho do trem De chegar, abraçar e beijar Sem levar e deixar, vira livrando bem Eu tô trancado em casa Olhando da minha janela e não vejo ninguém Não vejo a hora do mal ir embora e a gente sair É ter a cara no mundo e da cara do mundo A máscara cair Tá todo mundo vivendo na mesma Na sala, na cela, na minha, na dele, na sua, na dela Nossa liberdade condicional Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo do peito Eu aqueto, eu acato, oculto e respeito As regras, as normas do novo normal Tô louco pra sair desse sufoco Tô maluco pra parar Enquanto combinado na esquina Não combina pra que combinar Agora o combinado é cada qual no seu quadrado Sem aglomerar Melhor andar com fé Que a fé não custa uma falha E assim vai mais de nove meses e tal Tô ficando sem poder sair E quando eu saio não posso ficar A vontade na minha cidade Saudade daquele nosso vai e vem Do oba, oba, olá, tudo bem O som dos carros, barulho do trem De chegar, abraçar e beijar Sem levar e deixar Viralizando bem Eu tô trancado em casa Olhando da minha janela e não vejo ninguém Talvez a hora do mal ir embora E a gente sair Vender a cara no mundo e da cara do mundo A máscara cair Tá todo mundo vivendo na mesma Na sala, na cela, na minha, na sua Na dele, na dela Nossa liberdade condicional Porque no fundo, no fundo, no fundo No fundo do peito Eu aqueto, eu acato, o oculto e respeito As regras, as normas do novo normal Tô louco pra sair desse sufoco Tô maluco pra parar no mar Enquanto combinado Na esquina nunca afirma Pra que combinar? Agora o combinado é cada qual No seu quadrado sem aglomerar Melhor andar com fé Que a fé não custa uma falha Tô louco Tô louco pra sair desse sufoco Tô maluco pra parar no bar Enquanto combinado Na esquina nunca afirma Pra que combinar? Agora o combinado é cada qual No seu quadrado sem aglomerar Melhor andar com fé Melhor andar com fé Que a fé não custa uma falha Máscara Máscara Álcool Água Sabão Distanciamento e responsabilidade Máscara 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 Obrigado.